E aí hominídeos, tudo bem? Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos homenagear e falar sobre o nosso querido professor Kerr, o maior cientista que eu tive a honra de conhecer e considerado por muitos o maior especialista em genética de abelhas do mundo. Segue a vinheta! Ele foi um dos 30 maiores cientistas do século XX, ao lado de famosos como Santos Dumont, Einstein, Sabin, Oswaldo Cruz e muitos outros. É mais uma razão para a gente aqui querer fazer um vídeo para falar deste célebre amante das abelhas. O professor Kerr nasceu em Santana Parnaíba, no interior de São Paulo, e em 2021 ele estaria fazendo 99 anos, mas infelizmente nos deixou em 2018, quando tinha 96 anos. O doutor Kerr era agrônomo de formação, um biólogo de coração e era doutor em abelhas sem ferrão. Ele impulsionou o estudo da biodiversidade da maior floresta tropical do mundo e fez outras diversas contribuições para a ciência, possuindo mais de 600 trabalhos publicados e deixando um grande legado para a sociedade brasileira. Foi, inclusive, o primeiro cientista brasileiro a compor a Academia de Ciências dos Estados Unidos, um fato marcante. Dentre os vários prêmios que ele recebeu, eu vou aqui falar somente de alguns para demonstrar a importância dele no meio científico. O professor Kerr, ele foi professor honoris causa da UFAM, da Unesp, da Unicamp e da Federal do Maranhão. Foi professor emérito da USP e da UF e pesquisador premérito do CNPq. Recebeu o mérito universitário de grau ouro da Federal do Maranhão e os títulos de cidadão maranhense, Rio Clarense, Ribeirão Pretano, Uberlandense e Ludovicense, pelas respectivas câmaras municipais dessas cidades. Na UF, onde eu fiz a minha biologia, onde eu me fornei, ele foi sem dúvida a maior referência científica até hoje na história dessa universidade. Lá, ele ajudou a formar diversas pessoas que hoje são referências nacionais e mundiais. Ele criou o Departamento de Genética e Bioquímica e o curso de Biotecnologia. Além disso, ele também criou outros departamentos e instituições, cursos de graduação e pós-graduação e vários grupos de pesquisa. O Departamento de Genética da USP de Ribeirão Preto e da UF, como eu falei já, são dois que eu gostaria de destacar. Além disso, ele reergueu o IMPA, reestruturando totalmente aquele instituto e foi o primeiro diretor científico da FAPESP, inclusive quem criou o modelo de sucesso dessa agência até hoje. Então tá, já mostrei aqui quanto ele foi importante como cientista e o seu legado, que também inúmero. Mas e com relação às abelhas? Quem é que foi o Dr. Kerr quando a gente fala em estudos e pesquisas das abelhas? Essa foto é um belo exemplo de sua importância. Aqui, o professor Leonel Gonçalves, criador da ONG Be or Not to Be e um dos maiores especialistas em abelha do mundo, estava visitando o Dr. Kerr um pouquinho antes dele falecer. O professor Leonel tem grande admiração pelo professor Kerr e foi um de seus primeiros orientados. Pois bem, mas e aí? Apesar do destaque em que ele pesquisou, o Dr. Kerr tinha uma paixão especial pelas abelhas e principalmente pelas abelhas sem ferrão. Ele começou a estudar essas abelhas em 48, 49, principalmente o gênero melipona. O professor Kerr ficou famoso na apicultura e tudo por um fato muito importante que ocorreu em 1956, quando ele foi até a África e trouxe a abelha africana Apis melífera escutelata para o Brasil e instalou ela em um horto próximo a Rio Claro e isso tudo a pedido do presidente da república. Nesse local ocorreu um fato que marcou a apicultura brasileira e que muitos têm várias histórias, mas uma que eu vou contar um conto e o que que é? Um determinado apicultor apaixonado pelas abelhas e visitando esse apiário viu e achou que as abelhas estavam sofrendo para entrar nas colmeias por conta da tela excluidora, que é aquela tela especial para evitar a rainha sair. E retirou essas telas e com isso 26 enxamearam, 26 colônias. Mesmo montando barreiras ecológicas, biológicas, tentando cercá-las, essas abelhas se espalharam muito rapidamente pelo Brasil, pela América do Sul, América Central e até a América do Norte e foram se cruzando com as europeias que existiam aqui e formaram as linhagens africanizadas. A partir dessa dispersão que ocorreu de maneira muito rápida, as africanizadas foram se instituindo como uma linhagem, uma linhagem onde vários genes africanizados de uma maneira variada, um grau variado, foram se espalhando por esses continentes. E o que aconteceu? Foram muitas críticas, receios e depois de passado algum tempo, é interessante que até os apicultores agradecem, os apicultores brasileiros agradecem ao professor Kerr por conta deste, de certa forma, acidente. E por que fazem isso? São agradecidos, porque com esse grau de africanização das abelhas, elas se distribuindo, que foram aí cruzando com as europeias, nós tivemos aí uma linhagem nossa, africanizada brasileira. Ela é menos defensiva que a africana e muito mais produtiva que a europeia. E a produção nossa saltou em poucas décadas de 5 mil toneladas para 40 mil toneladas, o que não é brincadeira, é muita coisa. E isso deixou o professor bem famoso. As pesquisas do professor Kerr, além de tudo, foram centradas na genética, o que levou ele a ter o reconhecimento de ser o maior geneticista de abelhas do mundo. O mecanismo de determinação do sexo, do gênero das meliponas, foi uma das suas grandes descobertas. E o que foi? Ele simplesmente descobriu que, para determinar uma rarrinha, o mecanismo é genético alimentar. Ou seja, ela precisa, além de genes em dupla heterozigose, A, A, B, 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 ser alimentada de uma maneira especial. Aí se formam uma fêmea, se torna rainha. Essa foi uma bela descoberta para a genética das abelhas. Além disso, quando ele estava lá na Federal do Maranhão, ele estudou a tiúba, a melipona fasciculata, e a tornou muito famosa no Brasil. E também no Maranhão, ele ajudou o senhor Wilson Mello, que é muito conhecido no meio da meliponicultura, a difundir, divulgar, descobrir e estudar a tubibravo, que é a escapitotrigona SP. O Dr. Kerr também fez inúmeras outras pesquisas e trabalhos muito voltados para a agronômica e social. Dentre elas, eu destaco duas aqui. A primeira, o desenvolvimento de uma cultivar de alface, com 10 mil unidades de vitamina A, o que é uma suplementação alimentar fantástica, já que vitamina A é tão difícil de ser encontrada naturalmente. E também estudar, difundir e divulgar uma outra planta, que é a moringa oleífera, famosa a partir do professor Kerr, para quê? Fornecer vitamina A, fornecer proteínas na multimistura, por exemplo, e inclusive podendo ser útil para tratamento de purificação de água. Foram duas dessas bem importantes. E na UFO, antes dele falecer, ele implantou uma pesquisa bem interessante com o Piqui, buscando o que? Melhorar linhagens de Piqui e formar uma cultivar de Piqui sem espinho. E essa pesquisa está lá, sendo instalada, desenvolvida até hoje. Para quem gosta desse fruto, né gente? Poxa, é uma descoberta fantástica você comer o Piqui e não ter aí o risco de acidente, já que ele é sem espinho. Nossa, quanta coisa que a gente falou em tão pouco tempo para vocês e tinha muito mais. Para aqueles que quiserem, a gente vai deixar um resuminho aí do currículo do professor na descrição e um link de um vídeo para vocês também aí assistir uma entrevista com a professora Ana Maria Bonetti, uma companheira de longa data do professor lá em Uberlândia, que relata várias ocorrências, experiências vividas com ele. E, por fim, eu gostaria aqui de colocar para vocês uma pergunta que foi uma pergunta feita pelo Carlos Fioravanti numa entrevista realizada em 2000 na revista da FAPESP, onde a resposta do professor Kerr para mim tem uma importância grande e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Naquela ocasião, então, o repórter perguntou ao professor o que o professor, por exemplo, que conselho o senhor daria para quem está começando? E aí o professor, com a calma comum dele, uma fala mansa e fraterna, respondeu a primeira coisa é ter amor pelo povo que nos rodeia e gradualmente pensar o que você pode fazer pelo bem dessas pessoas. E com isso tudo, o pouco tempo que eu convivi com ele, eu poderia testemunhar isso para vocês. Se você me perguntasse o que eu aprendi, eu te diria, o professor Kerr realmente amava fazer ciência para o povo, para o cidadão, e ele fazia isso com muito amor. E é esse tipo de exemplo que a gente procura seguir no nosso dia a dia profissional, repetindo esse exemplo, fazer ciência para o povo, fazer ciência para quem precisa da ciência e com muito amor. E essa foi nossa pequena homenagem ao Dr. Warwick Stevan Kerr, um monstro, um gigante na ciência e na pesquisa com abelhas. E com certeza as abelhas serão eternamente gratas a tudo que ele fez e tudo que ele deixou no seu legado. Se vocês gostaram, né? Foi breve, mas foi intenso, já sabe, vai ali embaixo, dedão para cima, mãozinha com o dedão para cima, positiva para a gente, curte, compartilha para aqueles que você acha. E sempre conosco, sempre aumentando a colmeia e nos ajudando a polinizar o saber. Um abraço, até a próxima!